Em 2020, 68 proposições já passaram pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça, a CCJ, que examina a admissibilidade das matérias em geral. O presidente da comissão explica a dinâmica dos trabalhos. Todo o projeto passa primeiramente justamente pela Comissão de Constituição e Justiça na Casa, porque é feita a análise através de um dos vereadores que recebe este projeto, é feita a sua análise principalmente da constitucionalidade e a questão jurídica também, a sua juridicidade. Com base nisso é feito todo o aspecto legal para ele seguir a sua tramitação. Na reunião ordinária desta semana, dois vetos do Poder Executivo a projetos já aprovados aqui na Câmara foram distribuídos para exame dos vereadores. É importante que se diga, o projeto após aprovado aqui na Casa, ele segue a sua tramitação para o Executivo, para o senhor prefeito sancionar ou não. E é o caso então de dois projetos aqui, de dois ou três vereadores aqui da Casa, que foram vetados pelo prefeito, então o veto ele volta para a Casa Legislativa. E aí ele tem uma tramitação muito parecida com o projeto normal, aonde é feito também um parecer desse voto e depois do parecer desse voto, é colocado na sessão plenária para que os vereadores, os 21 vereadores, deliberem sobre a derrubada do veto ou não.